Mais uma, hein? Pena, que pena, que coisa bonita Diga qual a palavra que nunca foi dita Diga qualquer maneira de amor vale a pena 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 Eles partiram por outros assuntos Mas o meu canto será um simples juros muito Qualquer maneira que eu cante este canto Qualquer maneira vale a pena Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a pena Pena, que pena, que coisa bonita Diga qual a palavra que nunca foi dita Diga qualquer maneira de amor vale a pena Pena, que pena, que coisa bonita Diga qual a palavra que nunca foi dita Diga qual a palavra que nunca foi dita 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 Amém.